E aí, criançada do Veracruz? Estamos aqui mais uma vez, né? Graças a Deus. Mais uma aula em inglês com o tio Tadeu, certo? Vamos lá, né? Então, ó, as atividades que a gente vai usar hoje, as questões, as folhinhas que a gente vai usar hoje, vai estar lá no grupo. Eu sei que vocês já estão com elas aí, mas vai estar lá no grupo que vai colocar, antes de começar a aula, já vai lá olhar quais são, pra vocês terem a certeza, certo? É só pra vocês olharem no grupo qual é a atividade e procurarem nas folhinhas que vocês têm aí, certo? Só pra vocês identificarem, saberem quais são as atividades, certo? Mas todas vocês já têm aí no papel, ok? Acredito que sim. Então, vamos lá. Antes de começar a aula, vai lá no grupo, olha quais são as atividades que a gente vai usar, certo? E depois volta pra aulinha e solta a aulinha pra você assistir, ok? Vamos lá, pessoal. Então, ó, hoje, como eu sei que vocês já estão feras, já estão feras nos assuntos, nas cores, nos números, eu não vou usar o quadro, não vou colocar nada no quadro, nenhuma palavra, certo? Vocês já sabem quais são as cores, já sabem quais são os números, daqui pra frente, a gente vai fazer assim. Enquanto a gente vê números e cores, certo? Enquanto a gente vê as cores, que é o assunto que vocês mais dominam, o tio não vai colocar no quadro, a não ser que seja uma corzinha nova, certo? Mas as cores que vocês já viram, não vou colocar mais porque vocês já sabem, ok? Então, vamos lá. Na atividade, eu vou só falar qual é a cor em inglês e você já vai saber qual é, certo? Então, vamos lá. Primeira folhinha, no grupo, o tio vai mandar na ordem, certo? Qual é a primeira atividade, qual é a segunda e qual é a terceira, certo? Então, primeira folhinha, onde tem color the numbers, pinte os números, certo? Simples. Então, vamos lá. Peguem os lápis de pintura, certo? Os lápis de pintura que vocês têm aí e um lápis pra escrever, certo? De comum, de grafite, como a gente costuma, ok? Vocês vão escrever, certo? Então, qualquer coisinha, ó, papai e mamãe, segura na mãozinha, ajuda, certo? Se você já sabe escrever sozinho, pode levar o tempo que quiser, não tem pressa, certo, pessoal? Escreva bem direitinho, letrinha por letrinha, certo? É pouca coisinha, vocês vão ver. Vamos lá. Então, ó. O que é que vocês vão ter que fazer aí? Vocês estão vendo que no meio da folhinha tem um quadradinho com algumas palavrinhas, certo? Umas frases. Na verdade, é uma frase em cada linha, certo? E ao redor, vocês estão vendo que tem os números? Estão vendo, né? Ok. Então, ao redor tem os números. E embaixo de cada número tem um quadradinho, um espaçozinho em branco, certo? Esses espaçosinhos é justamente onde vocês vão escrever. Mas calma. Vamos lá. Primeiro, eu gostaria que vocês escrevessem e depois a gente fizesse a pintura. São duas coisas pra fazer nessa atividade. Escrever e pintar, certo? Então, ó. Vocês lembram dos números, né? De 1 a 10. Só tem de 1 a 10 aí. Então, fica fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E por último, 10, certo? Então, simples. O que é que vocês vão ter que fazer? Vão escrever esses números. Vão escrever por extenso embaixo de cada número. Tá vendo um númerozinho 1? Então, você vai no espaçozinho em branco e coloca 1, que é 1 em inglês. Lembra? 1 é 1 em inglês. Você vai no espaçozinho e coloca a palavra 1. Do mesmo jeito no 2. Vai no espaçozinho que tem o número 2 embaixo e pinta de... Ou, perdão, pinta não. Escreve a palavra 2 em inglês. Como é? 2. Caso vocês não lembrem como é que se escrevem as palavras, tem aí no meio. Veja que no meio tem cada número. Só não está na ordem, certo? Então, você procura como se escreve o nome 1. Vai lá no espaçozinho e coloca 1, certo? A gente já teve aulas sobre números. Qualquer coisa, volta algumas aulinhas da gente. E também pesquisa na apostila de vocês. A apostila de vocês tem os números, certo? E qualquer dúvida de como se escreve, se você já sabe qual número é qual, mas só tem dúvida de como escreve, tem aí na folhinha da atividade, no meio. Nesse quadradinho do meio, certo? Vamos lá. Então, número 3. Você sabe que é 3. Então, você pega a palavra 3 e escreve embaixo do 3, onde tem esse espaçozinho em branco. Do mesmo jeito. Number 4. 4, que é 4. Vai lá e escreve. Não tem pressa. Leve o tempo que você quiser. Escreve letrinha por letrinha. Deixa bem bonitinho, certo? Não se preocupem em terminar logo, escrever logo, certo? E se errarem, não tem problema. A gente está aqui para aprender, certo, pessoal? Vamos lá. Do mesmo jeito. Number 5. Que é o número 5. Vai lá no espaçozinho. E coloca o nome 5. Do outro lado, temos de 6 a 10. Faz do mesmo jeito. Number 6. Que é o número 6. Vai lá e escreve a palavra 6. Que é o número por extenso. O número por extenso é como se escreve o nome do número. Certo, pessoal? É diferente de você colocar só um número. Number 7. Que é o número 7. Vai lá e escreve 7. Number 8. Que é o 8. Vai lá e escreve 8. Number 9. Que é o 9. Vai lá e escreve 9. E por último, 10. Que é o 10. Vai lá e escreve o nomezinho por extenso, que é 10. Ok? Depois de ter escrito todos os números e todos os nomes dos números, vocês vão pintar. Mas calma. Tem as regrinhas para serem pintadas, certo? Quais são as regrinhas que vocês vão ter que seguir? Essas frasezinhas que estão no meio. E o tio vai ler agora para vocês. Certo? Vou ler agora. E vocês vão entender o que é para fazer. Então, ó. Primeira frasezinha que está nesse quadradinho no meio. Diz o seguinte. 8 is grey. 8 é o número 8. Number 8. Is grey. Grey é uma cor. Lembra que cor é essa? Então está dizendo que o número 8 é da cor grey. Então você vai pintar, vai pegar o seu lápis cinza. Certo? De cor cinza. Se não tiver cinza. Calma, pessoal. Você pode pintar com o preto bem clarinho. Não faz muita força. Ou também com o lápis de grafite. Certo? O lápis comum. Ele é cinza. Então você pode pintar com essas duas opções. Se você não tiver o cinza. Certo? Então, ó. Sempre vai funcionar assim. O número e a cor. Diz o número e diz qual é a cor do número. Certo? Vocês estão vendo que os números que estão ao redor estão em branco. Então é exatamente isso. Vocês vão ter que pintar esses números com as cores que estão dizendo nesse balãozinho. Certo? Então, ó. Segunda frase. Three. Three. Que número é esse? One, two, three. Então, number three is pink. Que cor é essa? Pink. Então você pega o seu lápis da cor pink e pinta o number three. Entenderam? É sempre um número e uma cor. Vamos lá. Próxima. Five. Five is orange. Five is orange. Five is orange. Que cor é essa? Orange. Você pega seu lápis com uma corzinha orange e pinta o número five. Entenderam? É sempre isso. Então, agora eu vou só ler as frases para vocês fazerem o resto. Certo? Vamos lá. Six is green. Six is green. Que número é six e que cor é green? Entenderam? Nine is black. Nine is black. Four is purple. Qualquer coisa, você pausa o vídeo, pinta e depois libera o vídeo de novo para saber qual é a próxima. Certo? Não precisa vocês fazerem tudo na medida que eu vou falando. Até porque está rápido. Certo? Então, quando eu falar uma frase, vocês pausam o vídeo, vai lá e pinta. Depois solta o vídeo, escuta a próxima frase, vai lá e pinta de novo. Certo? Four is purple. Lembra dessa cor? Purple. Tudo bem. Próxima. Seven is brown. Seven is brown. One, já a próxima. One is yellow. One is yellow. Próxima. Ten is red. Ten is red. E a última frase. Two is blue. Então, two is blue. Entenderam? Show de bola demais. Próxima folhinha. Próxima atividade. É bem parecida. Certo? É até menor. Tem menos coisas do que na outra. Porque na outra vocês precisaram escrever o nome dos números. Nesse aqui não. É só vocês pintarem de acordo com o que está pedindo. Do mesmo jeito. Vejam que tem uma imagem de um estojo. Certo? Uma bolsinha de lápis. Com vários lápis para cima, assim. Saindo da bolsinha. E aí embaixo tem as regrinhas que vocês têm que pintar. Certo? Então, é do mesmo jeito da outra. Tem a frase dizendo qual é o número e qual é a cor. Certo? Então, vamos lá. Mais uma vez. Vejam que no balãozinho das regras tem o seguinte. Então, você vai procurar o lápis que está lá em cima com o number one. Que está escrito number one nele. E pintar ele com a cor yellow. Certo? Vejam que diz o número e diz a cor. E o número da imagem está no lápis. Veja que cada lápis tem seu número. Certo? É desse jeito que você encontra. Segunda regrinha. Two is blue. Two is blue. Terceira regrinha. Three is orange. Three is orange. Quarta regrinha. Four is red. Four is red. Certo? Quinta regrinha. Five is pink. Five is pink. Ok? Sexta regrinha. Six is green. Six is green. Ok? Seven is purple. Seven is purple. Próximo. Eight is brown. Eight is brown. Nine is black. Nine is black. Nine is black. E a última. Ten is gray. Ten is gray. Ok? Entenderam, né? Próxima folhinha. Segue a mesma ideia. Esses três exercícios é pra você exercitar justamente isso. Certo? Identificar o que é e depois pintar com a cor que está pedindo. Certo? Na verdade, vamos ficar com essas duas atividades porque a próxima também tem cores. Certo? Mas já entra outro assuntozinho que é brinquedos. Certo? Nessa aula de hoje a gente viu cores e números. Próxima aula tem cores e brinquedos. Certo? Então, na aula de hoje ficamos com essas duas atividades. Certo? Esses dois exercícios. Qualquer coisa. Qualquer dúvida. Papai e mamãe. Foto no WhatsApp. Pra dúvida. E também pra correção da atividade. Ok? Fiquem com Deus. Se cuidem. E até mais, criançada. Tchau. Tchau.